Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva É, mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde, você está no canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é revelações para a sua semana, tudo que vai acontecer na sua semana Vamos ver agora o que as cartas querem te dizer sobre a sua semana, tá bom pessoal? Já de antemão, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de você marcar consultas, tá bom? Lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar o pessoal de Portugal, pessoal da França, Noruega, Paraguai, Uruguai, México, Venezuela Todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente e todo mundo do meu Brasilzão Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com esse ser humano, tá bom? É alguém que você está conhecendo agora Uma amizade nova ou uma amizade antiga Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida Vamos ver as revelações para a sua semana, tá bom? Lembrando a vocês, deixe o seu nome nos comentários O nome das pessoas que você gosta Para participar da corrente de orações para Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Você coloca aí o nome das pessoas que você gosta Do seu propósito de vida Tudo o que você quer Para que a Nossa Senhora Aparecida vibre na sua energia E traga o que você assim pedir, tá bom? Por isso é importante você mentalizar boas coisas e acreditar, tá bom, pessoal? Ser positivo ou ser positiva As cartas estão pulando Esse é o canal Enigma do Oriente Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem compartilhado os vídeos Muito obrigado aí Tá bom? Quando você compartilha o vídeo, você está realmente levando ajuda para outras pessoas Viva Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Quais são as revelações para a sua semana Mentaliza a sua semana Vamos ver quais são as suas revelações Quais são as suas revelações Vamos ver Eu vejo aqui a opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida Qual é a revelação para a sua semana? Bom, começamos falando da área amorosa, né? Veio a área amorosa Eu vejo aqui uma pessoa demonstrando sentimentos para você Uma pessoa vindo até você, ofertando o amor dela Você recebendo uma notícia importante de alguém que você gosta Uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? É uma pessoa que o momento é favorável para vocês alcançarem seus objetivos com essa pessoa, tá bom? Vejo aqui que essa semana você sim vai receber uma mensagem da pessoa que você gosta É uma mensagem que vai te deixar muito feliz, tá? Uma pessoa que não consegue te esquecer de jeito nenhum É uma pessoa que vem ofertando o amor dela para você Essa pessoa vai se comunicar com você essa semana, tá bom? Vejo aqui que essa pessoa, uma pessoa que ela entende Que vocês vão ter momentos felizes juntos, tá? Essa pessoa está muito confiante disso E ela acha que está se iniciando um novo ciclo Onde as oportunidades irão acontecer Essa pessoa é alguém do seu passado que vai querer uma nova oportunidade com você, tá bom? Vejo uma sorte grande para você e essa pessoa Fazerem realmente aí as pazes, tá bom? Realmente aqui para muitas energias é uma reconciliação É um relacionamento sério Onde essa pessoa pretende botar os planos em práticas Foi alguém que saiu da sua vida Vocês romperam E agora vem a oportunidade de ter uma renovação Vem um novo ciclo aqui Uma pessoa que você se separou dela Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem Vai surgir do nada E vai começar uma conversa com você E aqui sai que é positivo Porque parece que é uma coisa que você também quer Essa pessoa volta com muito desejo nos seus caminhos Volta com muita paixão Volta trazendo uma novidade Essa pessoa pensa demais em você E tem muito desejo por você É uma pessoa que ela já está estudando Essa possibilidade Ela faz planos, tá? Para poder realmente voltar a ter alguma coisa com você Volta com uma amizade Depois vai deixando as coisas evoluírem Para que assim vocês possam ter uma harmonia E assim voltar a ser um casal, tá? Eu vejo uma grande transformação acontecendo As energias entrando numa sintonia E aqui parece que você sim também quer um recomeço com essa pessoa Se não for o seu caso É uma tiragem para várias pessoas Então o seu montinho não é esse Entendeu? Mas para a maioria das pessoas você quer uma reconciliação E aqui diz que você assim a terá, tá bom? É uma pessoa que não vive bons momentos longe de você E por isso os pensamentos estão em você de uma maneira muito forte, tá? E essa pessoa entrou num momento de reflexão E por isso volta para o seu caminho Outro recado para a sua semana Para quem não está trabalhando Momentos de melhora Você conseguindo um emprego Uma estabilidade chegando na sua vida Você tendo início em um novo emprego Você tendo início numa nova fase Que vai trazer estabilidade Para a sua área financeira, tá bom? Então realmente aqui vem agora a oportunidade de novo emprego A sorte está com você novamente Eu vejo que você vai sim conseguir a resolução nessa área de emprego Se você está trabalhando É possivelmente uma promoção Algo vai acontecer que vai te trazer uma estabilidade E bastante felicidade Vai transformar o seu lado financeiro Eu vejo aqui muito forte uma energia Essa semana de você começar a colocar a sua vida financeira no eixo Tá bom? Então aqui são esses dois recados para vocês Que escolher a opção 1 Da Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Lembrando, se não combinou com a sua realidade Coloque Coloque o seu nome aí na corrente de oração Ou assista o outro montinho Coloque os seus propósitos E participe também da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Viva Nossa Senhora Aparecida Que eu tanto amo Quero mandar o pessoal do Rio de Janeiro Um pessoal de São Paulo Pessoal da Bahia Pessoal do Espírito Santo Pessoal do Paraná Rio Grande do Sul Pessoal do Mato Grosso Pessoal de Pernambuco Todo mundo participando do canal Enigma do Oriente Eu sou muito grato a vocês, tá? Vamos para a opção número 2 A opção da nossa querida e poderosa Santa Bárbara Lembrando Que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Se falar de amor, tá, pessoal? Vibra Vibra a pessoa que você gosta Vamos ver qual é o recado para a sua semana Canal Enigma do Oriente Qual é a revelação para a sua semana? Opção 2 Santa Bárbara Mentaliza aí Vamos ver Vamos ver Revelação para a sua semana Montinho número 2 Opção da Santa Bárbara Viva Santa Bárbara Deixa o seu nome aí para Santa Bárbara Qual é a revelação para a sua semana, pessoal? Mentaliza aí Qual é a revelação para a sua semana? Revelação Tá gostando do canal? Deixa o seu like aí, tá? Ative o sininho para toda vez que um vídeo novo estiver no ar Você ser notificado ou notificada, tá bom? Vamos lá para quem escolheu o Montinho 2 da Santa Bárbara Qual é a revelação para a sua semana? Bom, essa semana é uma semana que as coisas vão começar a melhorar para você, tá? Eu vejo você realizando o início de um sonho, tá? Essa semana começa a vibrar nessa energia Você vai ter satisfação amorosa, tá bom? Com a pessoa que você deseja Eu vejo você celebrando muita paixão Momento sexual, momento de muito desejo Você colocando isso tudo à prova Iniciando isso essa semana Eu vejo que preste bem atenção Essa pessoa que você gosta Ela tem medo de te perder Por isso Que ela vai ter que fazer uma escolha Para poder equilibrar essa situação E vejo você sendo beneficiada Ou beneficiado por isso Vejo aqui que essa pessoa Tem uma paixão muito forte por você Eu vejo o amor que ela sente Realmente ficando mais forte Essa pessoa está longe de você Pode estar em outro país Em outro estado Pode estar em outra cidade Ou pode até estar na mesma cidade Porém está afastada de você Vejo que é uma pessoa orgulhosa Que vai destravar Vai se permitir Se envolver com você De uma forma plena, tá? Sem pensar muito Por quê? Porque essa pessoa Não vive um bom momento Está passando por uma grande reflexão Aonde está começando a entender Que você é a dona Ou o dono do coração dela Vejo sucesso acontecendo entre vocês Uma transformação assim acontecendo O amor florescendo E essa pessoa e você Iniciando o relacionamento Tá? Etapa por etapa Vejo alegrias Vejo abundância de sentimentos E vejo pessoas ajudando vocês Sim a ficar juntos Se não for pessoa São orixás São guias Ajudando vocês Porque eu vejo isso acontecendo Com uma grande movimentação Que traz um sucesso para você As coisas vão começar a acontecer Na sua vida De uma forma muito rápida Eu vejo você entrando Numa sintonia Para que tudo aconteça Com muita rapidez Na área do relacionamento A pessoa vai vir com rapidez Porém Vai evoluindo aos poucos O restante da sua vida Eu vejo uma movimentação Muito favorável Para você entrar Num período De estabilidade Momento favorável Começando para você É o momento onde você vai Alcançar os seus objetivos Você vai ter êxito e felicidade Em toda a área da sua vida Tá? Vai chegar o momento De muita segurança para você Portanto O que você quiser fazer A espiritualidade Fala para você fazer Que você vai ter êxito Tá? Faça com responsabilidade Por quê? Você está entrando Num período Onde a sua energia Ela está centrada É uma energia Que faz você colher agora Todos os frutos Que você assim plantou Então chegou o momento De você colher os frutos Tá? Então tenha realmente Responsabilidade Para que assim você faça Eu vejo que a pessoa Que você gosta Ela vai destravar Vai passar por cima Do orgulho E realmente vai vir Até você De uma forma plena Vai se permitir Vivenciar O que ela está sentindo Vejo que na área Financeira Vai vir um equilíbrio Com a estabilidade Você conseguindo Realmente Destravar a sua área financeira E ela conseguindo Evoluir Vejo energia De sucesso Energia de dinheiro Aqui na sua vida Tá? Vejo que você vai conseguir Sim uma estabilidade Eu vejo você blindando Eu vejo você realmente Muito alegre Muito feliz Comemorando acontecimentos Aí na área financeira E também na área amorosa Tá? Aqui as pessoas Que escolheram Esse montinho 2 A Santa Bárbara Fala que vai mudar Muita coisa Na sua vida E você vai entrar Num período Onde que você vai ter Que fazer escolhas Tá? Quem for bom Fica do seu lado Quem não for A espiritualidade Tá tirando do seu lado Pessoas aproveitadoras Pessoas que sempre Conviveram com você Porém Foram falsas Elas não acreditam em você Não acreditam Que você possa conseguir Nada na sua vida Assim Que te traga realmente Sucesso Uma estabilidade Relacionamento Um equilíbrio financeiro As pessoas realmente Te invejam E acreditam Que você não Contestará nada E eu posso te garantir Que elas estão Totalmente enganadas Sua vida Vai mudar Muito Nos próximos meses E se inicia Essa semana Tá pessoal Coloque nos comentários O seu nome Para Santa Bárbara Coloque os seus Propósitos de vida Coloque Realmente O nome das pessoas Que você gosta Tá bom? Para participar Da corrente de oração E se você achou Que essa tiragem Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigando Você está no canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo whatsapp Vamos para a opção 3 Santa Catarina Essa santa que eu amo Uma santa maravilhosa Tá? Você vai mentalizar Tá? A pessoa que você gosta Lembrando que a opção 3 É para novo amor Ou é para alguém Que você está conhecendo agora Alguém que você possa Vim conhecer também Qual o recado Da espiritualidade Para a sua semana Revelações Para a sua semana Opção 3 Santa Catarina Já vai deixando Seu like Já se inscreva No canal Já compartilhe Esse vídeo Deixe Os seus comentários Vamos lá Para a opção Número 3 Santa Catarina Opção número 3 Revelações Para a sua semana Viva Opa Vem duas cartas Viva Santa Catarina Vamos lá Vamos lá Para você que escolheu A opção número 3 Agora vamos fazer assim Fica melhor Para você que escolheu A opção 3 Da Santa Catarina Qual é a revelação Para a sua semana Bom Vamos lá Tem uma pessoa Que está querendo saber Tudo de você Essa pessoa Está te vigiando Essa pessoa Está tomando coragem Para dar um passo Maior com você É uma pessoa Que tem muito Sentimento por você É uma pessoa Que quer uma possível Relação com você Sério Essa pessoa Está envolvida Com você É uma pessoa Que você tem Uma conexão Espiritual Muito forte Com ela Essa pessoa Ela tem uma conexão Com você Muito forte A pessoa Pensa demais em você Essa pessoa Que eu posso te falar Que está realmente Apaixonada por você É uma pessoa Que se depender dela Ela vai agir com muita rapidez Para ficar com você Porque ela não consegue Ficar longe Veja uma transformação Florescendo na vida Dessa pessoa Ela tomando a atitude Sim De ter uma conversa Com você Para que vocês Possam sim Dar um passo maior Essa pessoa Quer ter vitórias Com você É uma pessoa Que ela quer realmente Transformar Em realidade O que ela está sentindo O que ela está sentindo Vontade de vivenciar Esse relacionamento Com você Sentindo vontade De ter você Na vida dela Para sempre É uma pessoa Que vai Entrar forte Para disputar você Seja com quem for Essa pessoa Está totalmente Encantada com você Vai tomar decisões Essa pessoa Vai tomar uma posição Vai tomar iniciativa E vai te fazer Um convite Ela vai realmente Falar do que ela planeja Para você Essa pessoa Ela quer você Na vida dela Essa pessoa Ela quer Ela quer um relacionamento Com você Essa pessoa Quer ter você Na vida dela Tem amor por você E é um amor Que vem crescendo Essa pessoa aqui Ela quer iniciar Uma relação Com você Ela quer ter você No caminho dela Para que vocês Possam sim Ficar juntos E vivenciar o amor Aqui sai também Que você também Quer esse desejo Essa pessoa Está estudando Um relacionamento Ela quer se dedicar Para ter você Na vida dela E eliminar Todas as dúvidas Que você possa ter Eu vejo você Essa pessoa Realmente conseguindo Ter um relacionamento Onde vocês Vão ter êxito Eu vejo Uma confiança Muito forte Para você Essa pessoa Terem um relacionamento Uma outra situação Que saiu aqui Para você Que essa pessoa Tem um relacionamento É um triângulo amoroso Essa pessoa Vai se separar Para ficar com você Ela já pensa nisso Para quem é E sabe Que é um relacionamento Que é um triângulo amoroso Quem sabe Que essa pessoa É casada Essa pessoa Larga essa pessoa Para ficar com você Ela já está pensando Muito nisso Nessa possibilidade A única dúvida dela É se você vai ter Confiança De estar com ela De ficar com ela Mas que ela tem Coragem para fazer isso Ela tem Porque realmente Ela vibra muito A energia De ter um relacionamento Sério e duradouro Com você Bom Vamos lá Outra coisa Que sai aqui Para você Que está Solteira Ou solteiro Uma pessoa Já te observa Aí Uma pessoa Que realmente Quer um relacionamento Com você A pessoa Fica te observando Fica Tentando Ter coragem Para tomar uma atitude Para ir até você Mas logo Essa pessoa Vai se revelar Para você É um amor Escondido Que essa pessoa Tem Mas ela não Vai aguentar E ela vai Te falar Alguma coisa Logo Logo Por que? Essa pessoa Pensa em ter Um relacionamento Com você E ela está E ela está Apaixonada Por você E ela vai Se revelar Você é admirada Ou admirada Por uma pessoa Que você nem Imagina Essa pessoa Fica fazendo planos Querendo se Revelar Para você Outra situação Que aparece Aqui É O momento Que você vai Chegar Agora Para tomar Uma decisão Aonde vai vir Uma transformação Na sua vida Eu vejo você Conseguindo Conseguindo Dar um passo Importante Na sua área Profissional É um passo Que você vai dar Que vai te trazer Novos rumos Vai te trazer Uma grande Oportunidade E aqui A espiritualidade Pede Para você Não perder Essa oportunidade Alguém Vai te fazer Algum tipo De convite Ou Algum tipo De situação Vai acontecer E aqui A espiritualidade Pede Para você Realmente Não perder Essa esperança Não perder Essa oportunidade Que vai te trazer Bons resultados Tá bom É na área Financeira Você vai receber Um convite Não pense Duas vezes Tá Vai Que realmente Vai valer A pena Não perca A oportunidade Lembrando Que é um conselho E você faz O que você achar Melhor Tá bom Aqui eu estou Só te passando O recado Da espiritualidade Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Tá bom Deixe o seu nome Aí na corrente De oração Para Santa Catarina Eu deixo o nome Das pessoas Que você gosta E venha fazer parte Do nosso canal Enigma do Oriente Vamos agora Mandar o alô Para o pessoal De Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Campos Volta Redonda Barra da Tijuca Recreio Copacabana Ipanema Leblon Taquara Jacarepaguá Baixada Fluminense Todo Rio Rio de Janeiro Está ligado No canal Língua do Oriente Toda Grande São Paulo Também está aqui Presidente Prudente Santos Litoral Campinas Mogi da Cruz Eu adoro Mogi Alô pessoal de Mogi Pessoal da Bahia Salvador Florianópolis Porto Alegre Santa Catarina Goiás Goiânia Vamos profissão 4 Nossa Senhora de Fátima Revelações para a sua semana Traz energia da pessoa que você gosta Lembrando que se falar de amor Vai falar de uma pessoa que é a sua amiga Uma pessoa que você nunca teve nada Alguém que você está conhecendo Ou alguém que você já conhece Alguém do seu passado que goste de você Tá bom? Você está aqui no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá gostando do canal? Deixe o seu like Se inscreva Tá pessoal? Compartilhe os vídeos do canal Para que possamos crescer E assim você ganhar Mais conteúdos Tá bom? À medida que você ajuda o canal Você é ajudado Pode acreditar Viva Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários Coloque o seu nome nos comentários Para Nossa Senhora de Fátima te abençoar Tá bom? Alô Portugal Olha Nossa Senhora de Fátima aí Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém Para você que nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui a tiragem Essa pessoa que você nunca teve nada Ela vai se declarar para você Vai demonstrar sentimentos Essa pessoa vai vir ofertando amor para você Vai te trazer uma notícia importante Essa pessoa e você viverão momentos de muita paixão De muito amor Eu vejo aqui uma novidade na sua vida amorosa Ao lado dessa pessoa Essa pessoa que você está conhecendo Ou já conhece Essa pessoa vai trazer uma mudança na sua vida E vai se declarar para você É uma pessoa que hoje Ela se encontra com muito desejo Se encontra com os pensamentos em você Se encontra vibrando muito amor por você É uma pessoa que ela entende Que ela precisa conversar com você Para falar o que ela sente Eu vejo uma grande oportunidade De vocês crescerem juntos Um ao lado do outro Essa pessoa e você estão vindo Com uma ligação espiritual muito forte É uma conexão de vidas passadas Você é um amor realizado para essa pessoa Vejo que essa pessoa tem muitos sentimentos por você É uma pessoa que pensa demais em você E vocês, quando não estão juntos Essa pessoa tem uma saudade tremenda E vejo ela arriscando sim Esse momento de ficar com você Essa pessoa quer viver o agora com você Ela quer aproveitar essa oportunidade Porque ela entende que você É um presente de Deus na vida dela Essa pessoa quer iniciar um relacionamento com você E quer esquecer tudo Tudo que ela já passou na vida dela Ela quer renovar a vida dela ao seu lado Ela quer sentir o renascimento do amor ao seu lado A carta do Papa fala que vocês vão ter um casamento Um noivado, morar junto Vocês vão ter algum elo muito forte com essa pessoa Vocês vão ter uma vida ao lado dessa pessoa Essa pessoa e vocês estão muito ligados Então o recado da espiritualidade É o recado mais importante que você queria ouvir hoje Que é que essa pessoa e você vão ter uma relação Vejo que essa pessoa Ela vai se envolver emocionalmente com você De uma forma que você nunca teve ninguém Ninguém na sua vida Essa pessoa vai buscar o equilíbrio ao seu lado Essa pessoa hoje Ela tem muita confiança em você Sente muita verdade em você E por isso eu posso garantir que essa pessoa e você Vão vivenciar um amor maravilhoso Quem escolheu esse montinho Quer saber apenas de amor E amor você vai ter Essa pessoa não é ilusão da sua parte Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Essa pessoa que você pensou É uma pessoa que ela vibra amor por você É uma pessoa que quando pensa em você Pensa com saudade O coração pulsa O desejo fala mais alto E essa pessoa vai te surpreender Ela está vindo na sua vida Para fazer toda a diferença Tá bom? E eu posso te garantir Pela energia da nossa senhora de Fátima Que aqui está Que você vai ser muito feliz no amor Por isso que nenhuma relação antiga deu certo Porque essa pessoa estava sendo preparada para você E você também estava sendo preparada para ela Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E viva a nossa senhora de Fátima Eu errei o nome aí Falhei a senhora parecida ainda agora Mas a nossa senhora de Fátima Porque as duas eu amo Tem uma ligação com as duas Viva a nossa senhora de Fátima Que a nossa senhora de Fátima Abre os seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Gratidão